Olá, bom dia. Há uns tempos e pouco tempo depois de chegar ao Foco de Lauberka, falámos contigo também numa flash interview em que dizias que crias uma época de sucesso a nível coletivo, a nível pessoal. Passado vários meses, que avaliação fazes da época até ao momento? Quer a nível pessoal, mas também a nível coletivo, claro. Então, está sendo uma época muito produtiva para mim, estou aprendendo muito aqui no Lauberka, desde quando cheguei fui bem recebido e consequentemente com os treinamentos e conseguir ter uma boa sequência de jogos e eu quero continuar crescendo, aprendendo, ajudando o grupo e Lauberka a conseguir as vitórias e o objetivo da época. Depois do jogo com as calas, quer o Mr. Thiago Motta que fez a flash interview, quer também o Rafa, o capitão de equipa, disseram que a equipa queria jogar o mais depressa possível e que queria dar uma resposta já no próximo jogo. Este próximo jogo é sábado. Como é que está a motivação da equipa para o jogo frente à União de Almeida? Com certeza, é um jogo importante, como todos os outros, independente da classificação do Almeida na tabela, o nosso nível de concentração e de vontade é o mesmo, a gente vai entrar para vencer. Tivemos duas semanas agora importantes de trabalho, onde a gente corrigiu alguns erros e evoluímos em outros aspectos e creio que a equipe está preparada para esse confronto. Mister, bom dia. Depois deste período de interrupção de campeonato, de que forma é que procuraram preparar a equipa para este jogo importantíssimo diante da União de Almeida? Bom dia. Preparámos este jogo, como temos preparado todos os outros, com o máximo rigor, concentração, os jogadores empenhados, por isso foi de forma igual aos outros jogos. Relembro-me que no jogo das Caldas, falei inclusive com o Mister, e o Mister disse que queria jogar era o mais depressa possível. Na verdade isso não foi possível, mas acredita que a equipa vai dar uma resposta extremamente positiva, Sábado? Sim, sem dúvida. De certeza que vamos dar uma resposta positiva. O nosso foco é ganhar o jogo, aos três pontos que nos interessam, por isso esperamos dar uma resposta positiva. A equipa do União de Almeida jogou esta quarta-feira, frente ao 1º de Dezembro, acabou por perder esse mesmo jogo, portanto chega com menos dias de descanso em relação à equipa do foco de Alverca à partida. Acredita que o Alverca pode tirar partida desse palco? Não, não. Nós também já jogámos à quarta e depois jogámos ao Sábado e acho que é uma questão mais mental do que física. E acreditamos que vamos apanhar um Almeida muito motivado, motivado e a nível físico, fortes.